Sexta-feira, 29 de março de 2024. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, desde janeiro até hoje, estivemos estudando o Livro dos Salmos. O assunto da semana, espere no Senhor. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo, lembrando que hoje é o último dia do nosso estudo sobre o Livro dos Salmos. Amanhã, iniciaremos um novo guia de estudos e, a partir de então, serão três meses estudando sobre o grande conflito. O grande conflito é uma guerra entre o bem e o mal. De um lado, Deus e do outro, Satanás. Trata-se de uma luta milenar com um final feliz, pois, finalmente, o bem vence o mal e de maneira tão completa que o mal será erradicado para sempre. Bem, vamos fazer o fechamento do estudo do Livro dos Salmos, então. Iniciando com o verso memorizado durante a semana que está no Salmo 27, verso 14, diz Espera, pois, no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Durante os últimos três meses, estudando os Salmos, aprendemos que os Salmos são cânticos, poesias, poemas, lamento e muitas coisas mais. Tivemos a bênção de nos deliciarmos com as relíquias do canto e da poesia do Antigo Testamento. Estamos encerrando a lição da semana e do trimestre com o tema Espere no Senhor. A esperança é um componente indispensável de todos os aspectos da vida temporal e espiritual. O apóstolo Paulo a classificou, junto com a fé e o amor, como uma das três virtudes supremas de uma vida cristã frutífera e cheia do Espírito. 1 Coríntios 13, 13 A esperança nos motiva a perseverar firmes diante da doença ou da tragédia. Ela é o fogo que arde dentro de nós, acendendo o desejo de compreender o poder das promessas de Deus. Essa chama é alimentada pela leitura diária e pela meditação nas Escrituras. Cada problema em nossa vida tem sua solução em uma pedra preciosa específica da verdade bíblica. A esperança é a mão que apanha esses tesouros cintilantes e os coloca firmemente no coração. Enquanto esperamos o cumprimento das promessas de Deus, nossa resistência será testada, às vezes por horas, às vezes por anos. Mas a esperança nos dá forças para permanecermos inabaláveis, não importa a duração ou a severidade de nossa aprovação. Sem dúvida, a esperança é a virtude que mantém nossos olhos voltados para o céu enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo. Lembremos-nos sempre que a segunda vinda de Cristo é nossa suprema esperança. Nela se concentram nossas mais brilhantes expectativas. Por mais que pareça impossível, em breve, muito breve, o Senhor Jesus virá nos buscar. Saibamos esperar com confiança, pois aquele que prometeu é fiel. Em breve veremos o Rei em sua formosura e na sua manifestação gozaremos e nos alegraremos, diz a Escritura em Esaías 25, 9. Vou concluir a lição da semana e também do trimestre citando algumas frases curtas do capítulo 40 do livro O Grande Conflito, que trata sobre o livramento dos justos. É a meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, Donde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo, está feito Apocalipse 16, 7. Essa voz abala os céus e a terra. Por uma fenda nas nuvens, fulgura uma estrela cujo brilho aumenta quadruplicadamente em contraste com as trevas. Fala de esperança e alegria aos fiéis, mas de severidade e ira aos transgressores da lei de Deus. É impossível descrever o horror e o desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. A voz de Deus foram eles glorificados. Agora tornam-se imortais e com os santos ressuscitados. São arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Os últimos traços da maldição do pecado serão removidos. E os fiéis de Cristo aparecerão na beleza do Senhor nosso Deus, refletindo no espírito, alma e corpo a imagem perfeita de seu Senhor. Os dias de dores e prantos acabaram-se para sempre. O Rei da Glória enxugou as lágrimas de todos os rostos. Amados meus, a eternidade está começando. Louvado seja o nosso Deus. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39 Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. Amém. Amém. Amém.